Vamos falar com Alexandre Garcia. Alexandre, foram 11 anos de batalha na justiça, hein? Pois é, batalha de recursos que mantiveram sem cumprir a pena um assassino confesso e condenado. Ampliando a manifestação de ontem no Supremo da ministra Ellen Grace, ao votar pela condução do condenado à prisão, eu diria o seguinte, como é que um membro do Judiciário Brasileiro, em qualquer simpósio no exterior, poderia explicar que 11 anos depois do crime, que levou 6 anos para o julgamento, e 5 anos depois da condenação à prisão em regime fechado, um assassino que matou pelas costas, sem chance de defesa da vítima, continuava em liberdade? Foi o que perguntou a ministra Ellen Grace. Mais ou menos isso. De certa forma, o Supremo se insurge contra o emaranhado de leis que permitem uma sucessão de intermináveis recursos, adiando a justiça, assim como a atual geração do Judiciário percebe também que morosidade rima, de todas as formas, com impunidade e começa a jogar fora a poeira da burocracia. E outra coisa, nesses 11 anos, nós, jornalistas, em nenhum momento protegemos no noticiário um dos nossos. Um jornalista importante, de um jornal importante, que ocupava um cargo importante. Um assassino confesso, o que nos permite continuar mostrando, por exemplo, como políticos e autoridades se protegem pela omissão, pelo espírito de corpo, pela falta de transparência, pela blindagem a cada fato que arrepia a cidadania. Agora o jornalista Pimenta Neves está na cadeia para cumprir pena. O tribunal mais alto da justiça deu mais um passo contra a impunidade que estimula o crime.